Muito bem, pessoal, aqui é o Professor Baroni e eu trago mais uma vez o Vinícius Romano, que é o especialista de renda fixa da Suno Wizard. Seja bem-vindo, Vinícius. Obrigado novamente. Fala, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Olha, a gente precisa aqui agora desvendar um pouco dessa polêmica, eu diria, que envolve a precificação dos fundos imobiliários em relação à Selic. A Selic deve subir, está subindo e deve subir ainda mais, porém, Vinícius, fala um pouquinho para a gente do que é juro longo. Vamos começar uma coisa de cada vez. O que é juro longo? O que é essa ponta longa que as pessoas falam, que a gente vê tanto o mercado financeiro falando sobre isso? Vamos lá. O juro longo pode ser chamado também de DI futuro, que forma uma curva de juros, nada mais é que uma expectativa do mercado para as taxas de juros para o futuro. Então, o DI futuro para 2025, por exemplo, ele é negociado na forma de um derivativo, mas nada mais é que uma expectativa para a média da Selic, o CDI, que são muito próximos historicamente, para esse prazo. Então, daqui até 2025, o DI de 2025 já é negociado na média em 8%, então significa que a média do CDI de hoje até 2025 vai ser 8% na expectativa do mercado. Então, quer dizer que hoje a Selic está 3,5%, de repente ela pode chegar em 6%, isso eu estou falando em 2021, mas o DI 2025 está lá em 8%. Essa diferença, ela pode aumentar ou diminuir. Eu posso até, inclusive, ter um juro futuro mais baixo do que uma Selic. É quando eu olho para o futuro e o mercado começa a ver um Brasil melhor, ver umas condições fiscais melhores e o juro futuro cai. A inversa também é verdadeira, né? Eu posso ter uma piora das expectativas e os juros futuros subirem, não é isso? Com certeza. Então, você pode dizer para mim, Vinícius, que o fundo imobiliário, ele é muito mais precificado pelo juro futuro do que pela Selic, é isso? Faz muito mais sentido, né? As cotas dos fundos, elas não têm vencimento, né? Então, para você precificar um ativo de longo prazo, no caso dos fundos imobiliários, não existe um critério correto, 100% correto, mas você pode, o mais adequado é você utilizar uma taxa de juros um pouco mais longa, porque as cotas não têm vencimento. E os contratos dentro dos fundos também, geralmente, são mais longos, né? Tá. E, Vinícius, vamos lá. Se eu estou olhando para um juro futuro de 2025, 2026 não importa, lá 8% como você colocou. Eu não posso desconsiderar a inflação de 2025. Eu tenho que imaginar que a inflação de 2025, por exemplo, esteja em 3, 4, não é isso? No final das contas, fazendo uma conta rápida aqui, né? Eu vou ter um juro real de 3, 4%. Bom, 3, 4% desperta em todos nós aqui, que é mais ou menos o cupom que está nos títulos públicos indexados à inflação. Opa! Então, não é tudo coincidência, né? O mercado tem uma inteligência soberana. No final, tudo se encaixa. No final, tudo se encaixa. Então, eu posso dizer para o investidor de fundo imobiliário que está aí nos acompanhando, e você que é especialista em renda fixa, de que para o investidor de fundo imobiliário é muito mais coerente. Certo e errado, você matou a pau, né? Não tem certo e errado. Mas é mais coerente o investidor de fundo imobiliário olhar para o título público indexado à inflação e fazer uma comparação entre os retornos médios dos fundos imobiliários. Você trouxe um gráfico aí. Eu queria que você, o pessoal da Suno vai colocar aqui na tela para a gente, mas eu queria que você comentasse um pouco desse gráfico aí. Vamos assistir. Bom, esse gráfico aqui, ele traz a relação entre o IFIX, né? O principal índice aí dos fundos imobiliários, a taxa Selic histórica e a taxa da NTNB de 2035, né? É o que o Baroni falou. Não tem um vencimento exato para você utilizar. Então, a gente está utilizando aqui a NTNB de 2035, mas poderia usar uma mais longa, né? De 2050. Tem gente que faz uma média de todas, né? Mas utilizando a de 2035, já dá para ver essa relação que a gente quer mostrar. E pelo gráfico você consegue enxergar que é uma relação inversa, né? Entre a taxa da NTNB e o IFIX. Então, nos momentos que o IFIX subia mais... O IFIX é o azul, né? Exatamente. O IFIX é o azul, a taxa da NTNB é o vermelho, né? Que está mostrando a direita ali. E a taxa Selic também mostra a direita, é a linha verde, né? Então, você consegue ver que a relação é muito mais próxima do IFIX para a taxa da NTNB. Próxima, mas inversa, do que do IFIX para a taxa Selic, né? Então, não necessariamente quando houve aumento de juros, o IFIX caiu, por exemplo. Mas no caso da NTNB, geralmente quando ela cai, o IFIX tende a subir um pouquinho, né? É, tanto se você olhar nessa parte do gráfico aqui, 2017, 2018, você vê que a Selic começa a subir, né? E os fundos imobiliários andam de lado, praticamente, né? Agora, então isso diz muito pouco, né? Isso diz muito pouco. Agora, quando você olha a linha azul contra a vermelha, você vai ver que enquanto os dois estão de lado, eles estão de lado juntos. Exatamente. Aí, aqui elas abrem um pouquinho, ou seja, o vermelho cai, o azul sobe, depois elas ficam juntas de novo. Agora, daqui para frente, né? 2018, 2019 para frente aqui, é onde fica mais evidenciado, né? Porque aí você vê o azul subindo, indo embora e o vermelho vindo para baixo aqui. E a Selic nem sempre, às vezes, se manteve um pouquinho mais e subiu e desceu também com mais intensidade, né? Agora, o que é mais legal aqui é no fim do gráfico. O pessoal falando, ah, o fundo imobiliário está andando de lado, não sobe, etc e tal. Olha o que está acontecendo com a NTNB, andando de lado também, né? Então, é como se o mercado estivesse aguardando o posicionamento dessas reformas, o que vai ser o Brasil pós-pandemia, e esse vermelho, ele vai se movimentar para algum lugar, né? Não vai ficar desse jeito durante muito tempo. Então, espera-se que essa NTNB, ela melhore, que seria o cupom diminuir, né? Porque se o Brasil está melhorando, o cupom está diminuindo. O prêmio de risco é melhor. O prêmio de risco, boa, boa. Explica para o pessoal o que é o prêmio de risco, Edson. O prêmio de risco é basicamente o nível de taxa de juros que o investidor aceita para correr aquele risco. Então, se o mercado vê que a taxa Selic, por exemplo, está muito baixa, né? Na visão deles, ele pode não aceitar e não comprar os títulos daquele país, porque ele entende que o risco que ele está correndo é muito maior do que aquela taxa. Não recompensa o risco, né? Então, essa ideia do investidor brasileiro ficar comemorando Selic a 12%, NTNB a 8%, é... Sempre é bom. Isso significa que o país tem um risco, aumentou o risco do país, né? É, exatamente. Como dizem lá na minha terra, a vaca está indo para o brejo, né? Então, é isso aí. Então, tem que tomar esse cuidado para que você não faça essas análises, né? Esse é o brasileiro do passado, tá? O brasileiro que era o rentista da renda fixa. Nós temos que ser rentista, mas da renda variável, dos ativos geradores de renda. Porque é perigoso você ter uma NTNB pagando 8%, 10%, o juro futuro, possivelmente, já explodiu para perto de 15%, 20%, né? Deus me liga. Não pode imaginar que um país vai conseguir rolar uma dívida numa intensidade dessa, né? Porque a dívida é indexada ao juro, correto? Sim, ela é... Na verdade, ela tem várias indexações, né? Então, por exemplo, o título público nada mais é que uma dívida do governo, né? Uma hora ele vai ter que pagar aquilo para o investidor, né? Ou até mesmo rolar essa dívida, mas ele pode também resgatar. E essa taxa, estando muito alta, piora o nível de juros que ele vai ter que pagar, né? O governo tem que ser visto como uma empresa, né? O balanço ali. Então, ela tem uma dívida também, né? Ela precisa manter aquela dívida ativa. Vinícius, para concluir aqui esse vídeo, eu queria que você falasse um pouquinho do spread. Por que a gente está falando desse gráfico com tanto conforto de dizer que os fundos imobiliários hoje, eles estão bem precificados? Eu diria até com um pouco de spread. Mas fala aí, eu quero passar essa bola para você. O spread, que você também já comentou em vídeos anteriores, ele nada mais é do que a gente calculou o yield do IFIX, que seria o quanto que os fundos dentro do IFIX pagaram de dividendos ao longo do tempo. A gente comparou esse índice com a taxa de juros da NTNB. Então, como a gente já falou, a taxa da NTNB é dada como livre de risco, o juro real livre de risco do mercado. Se você comparar esse yield do IFIX, que teoricamente tem um risco maior do que a NTNB, você vê um padrão, você vê ali um espaço entre os dois. E, historicamente, esse spread fica em torno dos 2,5%, 3%. Então, teoricamente, quanto maior esse spread, a diferença mais barato, mais atrativo fica investir nos fundos imobiliários. E agora ela está até aumentando um pouquinho esse spread, em alguns casos já superando os 3%. Então, historicamente, fica entre 2,5% e 3%, como você falou, e já está subindo um pouquinho acima do 3%. Até porque, agora a gente também entendeu um pouco desse contexto, até porque os fundos imobiliários, o IFIX, ele tem alguns fundos de recebíveis ali dentro e, como vocês sabem, os fundos recebíveis estão bem generosos nas distribuições, justamente em função da inflação em alta e também do juro já subindo, então começa a impactar alguns desses fundos. Então, o spread aumentou um pouco, mas tem essa justificativa. Então, eu tenho comigo que os fundos imobiliários estão bem prestigados para o contexto de 2021. Então, seria a economia se recuperando e também essa possibilidade das reformas darem um suporte fiscal melhor para o Brasil. Só para concluir, olhando 2022, se todo esse desenho se mostrar consistente, aí sim a gente pode ter esse vermelhinho vindo mais para baixo e o azul subindo. É para isso que a gente torce. Você torce para isso também? Claro, é o desenvolvimento do país, é isso aí. Então, se você torce também, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e comente aqui embaixo, comente aqui embaixo de quanto que você acha que deve ser o spread desses títulos públicos contra o IFIX. Quem sabe aí o spread mais justo seja mais perto de 2,5. É um pouco da minha aposta. 2, pouco, 3 é demais. Fica no 2,5 que está tudo certo. Concorda? Deixa aí embaixo. Vinícius Romano. Obrigado, Vinícius. Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu. Valeu.